Uma profissional de saúde de 37 anos que circula entre os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte e teve um intervalo de quatro meses entre os dois diagnósticos, foi considerado o primeiro caso de reinfecção por covid-19 no Brasil. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que as análises realizadas permitem confirmar a reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2 após sequenciamento do genoma completo viral, que identificou duas linhagens distantes. A Fiocruz informou que para caracterizar a reinfecção, alguns critérios estão sendo utilizados, como o intervalo mínimo de 90 dias entre a primeira e a segunda infecção e resultados positivos do PCR, exame que identifica o vírus e confirma covid-19 nos dois momentos. Outro critério é o sequenciamento completo do genoma do coronavírus, o que foi realizado no caso da profissional em saúde, confirmando que os vírus pertencem a linhagens diferentes do coronavírus. André Prudente, infectologista do Rio Grande do Norte, explicou ao canal de notícias Globo News que a segunda infecção não foi mais grave que a primeira e que a médica já está recuperada. Embora este seja o primeiro caso confirmado, autoridades sanitárias afirmam que outros episódios de reinfecção estão em análise. O Brasil é o segundo país com mais mortes pela covid-19 no mundo e enfrentam um aumento da pandemia. Quase 180 mil pessoas já morreram da doença no país.